Oi queridos, tudo bom? Estão retornando então para as salas de aula, para nós darmos continuidade ao nosso momento de hoje. Como vocês já sabem, esse segundo momento eu posso trazer aí um novo detalhamento para vocês. Vamos ver então do que nós vamos tratar agora? Então, já sabem aí que o nosso objeto de conhecimento são saberes dos povos africanos, pré-colombianos, expressos na cultura material e imaterial. Mas agora nós vamos trabalhar a distribuição dos troncos linguísticos, os tupis, os guaranis, tá bom? Então hoje nós vamos fazer uma imersão aí, tá bom? No nosso conteúdo e vamos iniciar a nossa aula de hoje. Vamos lá então? Então vejam bem, vocês já sabem que aqui no Brasil nós temos uma língua oficial, que é a língua portuguesa. Mas se vocês pensarem bem, como vocês assistem jornais, pesquisam no YouTube, vocês vão observar que a nossa língua portuguesa falada aqui no território brasileiro, ela é diferente da língua portuguesa falada no território português lá na Europa. Por que isso aconteceu? Conseguem pensar comigo? Lembram que eu disse ontem a vocês que aqui já existiram inúmeros grupos indígenas, em inúmeras etnias e que elas falavam várias e várias línguas, muitas vezes iguais e muitas vezes diferentes umas das outras. E aí quando o colonizador vai chegar, é importante que vocês saibam que sempre, lembrando da ideia do etnocentrismo e do eurocentrismo, ele vai achar o que nessa visão? Que a sua língua é melhor do que todas aquelas outras que já existiam aqui. Mas obviamente que ele não vai conseguir modificá-la. de uma hora para a outra. Então o que vai acontecer? Nesse processo, o colonizador vai unificar algumas palavras e vai criar uma nova língua, que inicialmente vai ser chamada de língua geral, que vai dar provavelmente origem ao nosso português. Mas isso não foi responsável por acabar com as inúmeras línguas que existiam por aí dos povos indígenas. Obviamente que nós não temos mais aquele mesmo número, que era para mais de duas mil línguas. Hoje, oficialmente, das línguas indígenas, ou seja, a língua dos povos originários, só existiam basicamente hoje, de entre 160 a 180. Então alguns especialistas linguísticos dizem que são 180 e alguns dizem que são 160. E infelizmente, como nós vimos ainda há pouco, é importante que alguns elementos, eles passem de geração a geração. Se não nos contaram, e se nós não contarmos para vocês, muitas lendas vão morrer, muitas palavras vão morrer, e muitas línguas também irão morrer. Então, dentro do processo linguístico indígena, as línguas estão em constante processo de medo. Será que os descendentes irão aprender? Será que eles vão falar essas línguas originais? Aqui no Amazonas, lá em São Gabriel da Cachoeira, lá no Alto Rio Negro, vocês sabem que aquela cidade é cheia de grupos indígenas. E lá, além da língua portuguesa, eles também têm línguas oficiais indígenas. Então é importante que nós saibamos isso. Leve, vocês devem lembrar também, que nesse processo de colonização, o que vai acontecer? O colonizador vai matar muitas línguas. Então, infelizmente, hoje, século XXI, nós nem sabemos quantas existiram de verdade. E nós nem sabemos como elas eram. Talvez elas tivessem palavras únicas, que nós nunca vamos saber também. Por conta dessa visão europeia de superioridade, a outros grupos conhecidos. Então, a gente faz a nossa parte, trazendo para vocês, hoje, nesse momento, como é que se dava essa distribuição do tronco linguístico. A primeira coisa que vocês têm que saber, e eu trouxe o conceito para vocês, vocês vão já ver, é esse o seguinte. O que é um tronco linguístico? Olha o que diz aí no texto. O tronco linguístico é um conjunto de línguas que tem a mesma origem. Uma língua mais antiga, que não é mais falada. O que isso quer dizer, professora? Olha aqui para a professora novamente. Isso quer dizer que o tronco, ele tem ali várias ramificações. Ou seja, eu tenho um tronco em comum que deu origem a várias línguas e que, muitas vezes, esse próprio tronco, ele não é mais falado. Porque ele tem outras ramificações. E, como vocês já sabem também, como eu acabei de citar, muitas vezes, pelo processo de colonização, talvez aquele grupo, aquela aldeia, aquela etnia, aquele povo todo tenha sido dizimado. Se ele foi todo dizimado, sobrou alguém para falar essa língua? Não. E aí, acaba sumindo também. É diferente de uma família linguística. Quando eu falo família linguística, eu estou me referindo especificamente àquela língua. Por exemplo, eu tenho o latim, que é um tronco linguístico. Só para vocês entenderem que eu vou já falar do tronco linguístico indígena, tá bom? E aí, eu vou ter a língua portuguesa, a língua espanhola. E aí, eu tenho a língua portuguesa, que seria uma família, de onde vem aqui a nossa língua portuguesa do Brasil. Tá certo? Por que eu preciso estudar isso, professora? Para que nós possamos dar a determinada importância a essa herança cultural, que é o que vocês estão estudando. É importante que, daí de onde vocês estão, possam sair os nossos linguísticos, os nossos pesquisadores de fala, os nossos professores de história, os nossos sociólogos, os nossos antropólogos, tá bom? Originalmente, aqui no território brasileiro, nós temos dois troncos linguísticos, que são divididos em tupi e macro-gé, tá bom? O que nós vamos estudar? Vamos estudar esses dois grupos hoje. E eu trouxe para vocês, inicialmente, o conceito de tupi. Vamos lá? Tupi ou macro-tupi. Os principais povos indígenas que falam ou falavam línguas deste tronco são os caetés, os tabajaras, tupinaés, potiguaras, tupinambás, tamoios e tupiniquins. Esses grupos estão basicamente localizados na região litorânea do Brasil, ou seja, longe demais de nós aqui, não é isso? Nós estamos na região norte, cercados por uma grande floresta, majestosa e maravilhosa, e esses grupos citados aí, eles estavam ali no litoral, região sul, sudeste, até mesmo no nordeste. Hoje nós sabemos também que, por exemplo, a língua tupi, ela chegou nessa região. Por quê? Quando os colonizadores começam a chegar no litoral, muitas etnias começam a procurar a sua sobrevivência. Eles começam a resistir. Por quê? Não era propriamente uma fuga, também era uma questão de vamos sobreviver. Não vamos permitir que os colonizadores acabem conosco. Então, muitas etnias saíram ali da região litorânea do Brasil e adentraram o interior do Brasil, chegando inclusive a nossa região. Tá bom? O outro conceito é o de macro-agê. Olha aí pra vocês. Os principais povos indígenas que falam ou falavam línguas deste tronco são os bororos, os crenaquês, os carajás, chavantes, craós, apinagés e cricatis. Então, vocês imaginem a quantidade, a diversidade de palavras, de sons, de música que não existiam em torno dessas várias línguas que derivavam de um único tronco. Para o negócio ficar mais claro aí na cabecinha de vocês, eu trouxe para vocês um mapa que vai mostrar basicamente ali, de acordo com as línguas, como é que estava formado o nosso território. Tá bom? Foque aí nessa imagem para nós, por favor. Vou aqui acompanhá-los na TV rapidinho. Como vocês podem observar, temos aqui, como eu acabei de citar, Tupinambá, estavam aqui na região do litoral, Tremembé, Potiguara, Sabajara, Caeté. Podem ver que Tupi-Guarani tem uma predominância maior, tá em vermelho, por isso que não tá aparecendo, tá bom? Temos aqui o macro-agê na região central, ok? Aqui na nossa região, Caribe, Tucano, Aruaque, Pano, aqui também, ó, o Zé, os Carijó, o Charrua, na região sul do Brasil, Tupiniquim, Aimoré, Goitacás, inclusive no Rio de Janeiro, uma das principais cidades deles se chama Campo dos Goitacáses. E se vocês pensarem um pouquinho com a professora, vocês vão começar a observar que, só pegando um gancho aí da aula do professor Artemison, nós usamos muitas palavras de origem indígena no nosso cotidiano. E é importante que nós possamos dar vida a essas palavras e mantê-las no nosso vocabulário. Eu sei que vocês aí nas comunidades, nas cidades de vocês, tenham acesso à internet, tenham acesso à TV e nós percebemos que existe uma grande gama de informações. Mas é importante que nós saibamos preservar essas palavras, porque elas não são simples palavras. Nós podemos, inclusive, chamá-las de palavras de resistência. São palavras que vêm resistindo no decorrer dos anos. Por quê? Porque o seu tataravô falou, porque o seu bisavô falou, o seu avô, o seu pai chegou a você. Imagina, por exemplo, o café da manhã sem o Tucumã. Eu não sei vocês, mas eu sou viciada em Tucumã. Tucumã é uma palavra indígena, faz parte do nosso cotidiano. Curumim, cunhantã. Não é verdade? Quem aí nunca ouviu um grito lá? Curumim, passa para casa! Não é? Quem nunca? Então, a gente começa a perceber que essas palavras, elas fazem parte do nosso cotidiano. Por muitas vezes, elas serão apagadas, elas foram apagadas. E uma das características mais comuns que eu quero que vocês pensem comigo, são os nossos nomes. Vocês já observaram que os nossos nomes não são indígenas? Já pararam para pensar nisso? Por exemplo, o meu nome é Pete Ribeiro, como aparece lá na tarde. Pete não tem nada a ver com o nome indígena, né, professora? É, mas eu fico feliz quando eu leio ali, careiro, porque eu sei que é uma palavra indígena. Barcelos. Barcelos é uma palavra portuguesa. Mas aquela região já recebeu outros nomes. Se vocês lembrarem, professores, falem depois. Mas eu acho que era Mamirauá, Mamirauá, não estou lembrada agora. Então, o local que você mora, ele já recebeu o nome indígena antes. Porque antes do colonizador chegar aqui, essa região já era habitada por outros grupos. E eles, obviamente, nomearam esses lugares. A nossa capital, que já se chamou Manaóis, em homenagem aos indígenas Manaóis, que habitaram essa região. Então, tudo isso foi modificado. Então, a maioria das nossas cidades, elas têm um nome religioso e um nome português, obviamente. Existem algumas exceções. Por exemplo, Parintins, em homenagem aos Parintintins. O que mais que vocês lembram? Manacapuru, em homenagem àquela flor, Manacá, se eu não me engano. Então, a gente começa... Guajará. Tem algum significado que eu não sei qual é, mas estou curiosa, caso vocês saibam, tragam para nós a nossa interatividade. Então, se vocês prestarem atenção no dia a dia de vocês, vocês começam a observar a riqueza do nosso vocabulário. José de Anchieta, um padre muito importante jesuíta, que esteve no litoral, lá no século XVI, se eu não me engano, em 1536, ele criou uma gramática, mas não propriamente uma gramática com palavras indígenas, mas uma gramática já criando essa língua brasileira, que basicamente é o que nós falamos hoje. Tá bom? Vejam bem o que vai estar aí na próxima imagem para vocês. O Tupi-Guarani compreende 10 famílias distribuídas pelo nosso território e se divide em 8 grupos. Pode continuar a leitura. O Tupi é a língua que se encontra na maior parte do território brasileiro. Existem registros de sua presença? Cadê? Onde a pessoa se perdeu? No Amapá, no norte do Pará. Olha aí, Amapá e Pará aqui em cima, nossos vizinhos. Mas também no Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, litoral atlântico e em Rondônia. Lembram daquele mapa? Exatamente. Então, o Tupi estava ali no meio, bem vermelhão, não é? Nos principais afluentes do nosso Rio Amazonas, no Rio Madeira, Rio Tapajós, Xingu e Tocantins, e também no Araguaia, no Mato Grosso. O tronco linguístico Tupi é formado por 10 famílias linguísticas. E para ficar bem fixado na cabecinha de vocês essa aula, eu trouxe para vocês a árvore, porque a terra, a mãe natureza, ela é muito importante para todos esses povos. E com certeza ela vai dar origem às muitas palavras. Então, o que nós trouxemos aqui para vocês? Um tronco linguístico. Vejam aí. O tronco Tupi, que ele é formado por inúmeras raízes. Vamos já começar a brotar para vocês. Olha aí. Cada raiz dessa representa uma família linguística, que sustentam esse tronco Tupi. E aí essa árvore floresce, floresce, cheia de energia, cheia de riqueza de palavras, cheia de herança. Você já vai ver um boom que vai acontecer para dar origem a esses frutos. elas enrigam, as flores viram frutos e os frutos que são palavras do nosso cotidiano. E do Tupi, tem duas que nós falamos muito, caboclo e as de boia. Eu nunca vi de boia. Já caboclo, estamos por aqui também. Está certo? Deu para compreender bem? Deu para fixar bem na cabecinha de vocês? Muito bem, gente. Fico muito contente que vocês entendam a importância dos troncos linguísticos para nós nos dias de hoje. Tá bom? Como vocês já sabem, o próximo tronco é o quê? O Macro G. Vamos lá falar sobre ele? O Macro G. Grande parte desta população vive nas reservas indígenas do município de Juína, em Mato Grosso do Sul. Então, lá há uma área de preservação indígena, onde a maioria das pessoas de origem desse tronco linguístico tentam manter suas origens, a sua formação. Inclusive, na nossa primeira aula, se eu não me engano, eu trouxe para vocês um show de imagens, e a maioria delas ali, lembra do Tupi, que vocês conheceram? Aquelas danças, aquelas festividades, são da região do Xingu. Está certo? Eu esqueci de citar naquele momento, mas guardem aí para vocês. Lá nós temos cerca de 1.100 pessoas distribuídas por mais de 30 aldeias, que vão ser distribuídas do Maranhão até o Rio Grande do Sul. Então, ao contrário do que a gente pode pensar, nossa, nem existem mais indígenas, nem existe mais a fala indígena. Pelo contrário, gente. Eles estão aí espalhados por todo o território brasileiro, resistindo. E lembrem-se, olha aqui para a professora do lado da nossa próxima árvore. Independente, tá, gente, de qualquer coisa, manter uma língua viva é uma forma de resistência. Então, é por isso que é importante que vocês saibam disso. É importante que vocês lembrem desse detalhe. Como nós já comentamos no dia de hoje, são vocês que vão levar essa herança cultural-linguística para as futuras gerações. Quem sabe um dia, né, gente? Não tenha aí na nossa carga horária línguas indígenas. Já pensou que luxo? Já pensou nós aprendermos as palavras desse tronco, de dois troncos, né? O tronco G e o tronco Tupi-Guarani? Para vocês compreenderem melhor agora, nós vamos ver a árvore do tronco macro G. Olha aí, o tronco maior, firme, seguro, macro G. Mas, como vocês já sabem, existe uma grande contribuição de outras famílias linguísticas. Olha aí, as raízes. Aí você vai pensar, será que eu conheço alguma palavra desse tronco linguístico? Não, professora, eu estou muito longe. Ah, mas vocês conhecem. Por quê? Porque essas várias famílias aqui, elas alimentam esse tronco. Olha aí. E esse tronco, já florido, vai gerar também os seus frutos. E esses frutos, muitas vezes, são palavras cotidianas, sim. Quer ver? Olha aí. Quem gosta de boda, eu levanto o braço. O professor Temerson levantou aqui também o braço dele. Quem gosta de abacate amassado com farinha? Aqui, muita gente levantou o braço aqui. E às vezes, dá, põe o açúcar. Aí você vai dizer, nunca imaginei que abacate fosse palavra indígena. E, para ficar ainda mais potente na memória, como tudo isso é muito cotidiano e a história cotidiana e as heranças indígenas são extremamente cotidianas, nós trouxemos para vocês uma convidada muito especial, que é a professora Joyce Martins, que ela tem uma voz lindíssima e trouxe para vocês muitas palavras que vocês vão já reconhecer de origem indígena. Vamos lá, então? Abacaxi Acre Amapá Abacate Açaí Acará Amendoim Araçá Arara Bodó Caatinga Capim Carijó Caju Ceará Copacabana Babassu Beiju Caboclo Caipira Canoa Capenga Carioca Carioca Guri Guarani Ipanema Irassema Jacaré Jabuticaba Jabuticaba Jaboia Jabuti Jabuti Jururu Mandioca Pajé Pará Pereba Piauí Pitanga Pindaíba Saci Saci Roraima Sergipe Tamanduá Tatu Tatu Tapioca Urubu Chará Chavante Viram que bacana? Então todos vocês cotidianamente falam ou já ouviram palavras de origem indígena, tanto do tronco tupi como do tronco macrogê. Então a nossa responsabilidade é dar importância a essa herança, tá bom? Trouxe pra vocês um dado muito importante que vai trazer uma reflexão e eu vou explicar pra vocês, tá bom? É um texto um pouquinho mais denso, mas não se preocupem que com a minha ajuda dos nossos colegas presenciais vocês vão ter compreensão absoluta sobre ele. Olha o que diz aí, 5 das mais de 150 línguas indígenas faladas no Brasil tem mais de 10 mil falantes, segundo os dados do censo de 2010, infelizmente foi a informação mais próxima que eu conheci, tá bom? Eu espero que daqui a pouco isso possa ser atualizado, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. De acordo com o censo que leva em consideração pessoas com mais de 5 anos de idade, preste atenção aí que eu vou explicar isso pra vocês, que usam o idioma em seu próprio domicílio, as línguas mais usadas no Brasil são Continua o nosso texto, dessas cinco, três, Ticuna, Guarani Kaiowá e Yanomami, tem mais falantes do que o divulgado pelo censo. Senso do IBGE, já que são usadas também por indígenas que vivem em países vizinhos, que seriam como Paraguai, a Colômbia e a Venezuela. Volto aqui pra professora rapidamente e daqui a pouco nós vamos voltar pra leitura. O que isso quer dizer? Aí vocês vão dizer, poxa professora, mas é um monte de gente. Lembrem-se que todo o território brasileiro foi habitado por povos indígenas, inúmeras, inúmeras etnias. E vocês já sabem que teoricamente nem todos são iguais. Eles poderiam ter em comum uma base social, certo? Mas isso não quer dizer que eles sejam iguais na sua língua e você já consegue entender isso por conta dos troncos linguísticos que vocês estudaram neste momento. Então o que nós temos é um número muito pequeno. Sabe por quê? Vocês lembram aqueles cinco anos? O que isso quer dizer? Que muitas crianças não aprenderam a sua língua indígena. Muitas crianças indígenas não conhecerão suas línguas indígenas. E é aí que está o grande perigo. Porque se eles não conhecerem essas línguas indígenas, o que vai acontecer com elas? Pergunto a vocês, elas são ensinadas na escola? Nas nossas escolas? Ainda não. Aí na sua comunidade, você conhece alguma escola exclusivamente indígena? E aí? Quem são os responsáveis por manter estas línguas vivas? Os mais jovens ou os mais velhos? Os mais velhos. Do ponto de vista prático, da nossa vivência mesmo, quem são as pessoas que morrem na frente? Os mais velhos. Se esses mais velhos não ensinarem aos mais novos, como é que a língua vai sobreviver? Então nós temos aí um problema muito sério que pode ocorrer conosco. Vocês imaginam que no decorrer, antes desse censo, antes dessa preocupação toda com língua, quantas não morreram aí para trás? Claro que ainda bem que hoje, na universidade, nós temos muitas pessoas que se dedicam aos estudos das línguas indígenas. Isso é muito importante. E eu espero que essa sementinha que a gente está jogando hoje para vocês, fique plantada. Que nem aquelas árvores que nós trouxemos. Que vocês se preocupem. De repente alguém está pensando, poxa, eu vou para casa, eu vou registrar todas as palavras que eu sei de origem indígena. Não é? Porque não é só tapioca, tucumã, pupunha, o que mais? Estão pensando aí? Eu tenho certeza que isso mexeu com vocês. Eu tenho certeza absoluta. Lembrando, como a gente leu aí na primeira parte do texto, que nem todas estão aqui, algumas estão nos nossos países vizinhos. Que também, gente, passaram pelo mesmo processo de colonização, com a visão etnocentrista e eurocentrista do colonizador. Vamos continuar a leitura. Mais sete idiomas superam a marca de 5 mil falantes no Brasil. Os Guajajara, com 9,5 mil. Sateré Maué, com 8,9 mil. Saterena, com mais ou menos 8 mil. Ningatu, ou língua geral amazônica, com 7 mil. Vou já explicar o Ningatu, tá? O Tucano, 7 mil. Kayapó e Makuxi, com 5 mil. Continua o texto. Se o Guarani Njandeva, com 5 mil, e o Guarani Inibia, com 5 mil, foram considerados línguas distintas do Caioá, o número chega a 9. Nós temos aí, né, as nossas referências. Foi retirada uma citação, uma publicação de 2014. Olha aí o nome do texto, para quem tiver curiosidade. Brasil tem 5 línguas indígenas com mais de 10 mil falantes. Então, nós temos aí uma grande reflexão para vocês, para que vocês possam compreender sobre isso. Uma coisa importante. Esse Ningatu, no caso, região amazônica, lembra que eu falei lá no início da aula, que quando o colonizador chega, era muita língua para aprender. E fora, que ele considerou que a dele era muito melhor. Não é? Mas vocês já sabem que aqui, aqui o negócio está em outro nível, né? Inúmeras línguas derivavam de dois troncos maiores. Gente, o pessoal tinha um talento impressionante. Impressionante. E olha, nós nem citamos os nomes dos peixes. Mas eu consigo me lembrar aqui, vagamente, que só na região amazônica nós temos para mais de 5 mil espécies de peixe. E aí, os nomes indígenas dos peixes? Bodó, Taumatá, Pacu, Mapará, Matrinchã. Imaginem o levantamento de tudo isso. Fica aí o desafio para vocês também, tá bom? Então, o que acontece? Esse Nengatu, essa língua geral, era quando eles pegavam elementos e começaram a criar essa língua que não era nem propriamente indígena e nem propriamente uma língua portuguesa. Tá bom? E deu-se essa fusão aí ao Nengatu. Então, nós começamos a observar que era uma maneira de quê? Controlar. Porque se tem um negócio que funciona com o conquistador quando ele chega em outro território e se acha superior àquelas pessoas que estão lá, é dominar duas situações. Eles vão dominar a língua. Por quê? Porque a forma de sobrevivência é a forma de viver, é a forma de falar com os outros, certo? E uma coisa importante que vocês talvez me perguntassem mais para frente, como é que com tantas línguas diferentes eles se comunicavam? Um aprendia a língua do outro. Olha que bacana. Um aprendia a língua do outro. Não é? Então, o que acontece? Eles vão mudar o quê? Vão tirar a nossa língua. Olha, a gente acaba com a língua deles, impõe a nossa, e aí tudo vira novo. Porque eles vão ter que aprender. Um outro exemplo que eu citei, os nossos nomes. Numa aldeia, todo mundo tem um nome de indígena. E aí a gente acabou tendo o nome misturado com português, com outras referências, né? Até nas nossas cidades, como eu citei, elas têm essas diferenças nos seus nomes. Então, que nós possamos fazer essa reflexão e fazer esse resgate, tá bom? Eu fico muito contente com a atenção de vocês nesta aula. Então, infelizmente, acabou a nossa aula. Foi um momento muito gostoso estar aqui com vocês. E nós desejamos a vocês aí um bom final de tarde. E até amanhã. Gente, até amanhã. Muitas saudades. Muitas saudades. Muitas saudades. Muitas saudades. Legenda Adriana Zanotto